Novos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 foram entregues durante a visita hoje do governador na região. 20 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 foram ativados hoje no Hospital Marieta Konderbornhausen em Itajaí. O governador Carlos Moisés veio conhecer de perto a realidade do hospital e participar da entrega dos equipamentos. Com a ampliação, o Hospital Marieta passa a contar com 80 leitos de terapia intensiva, sendo que 50 são destinados ao tratamento da doença. Os respiradores que entregamos hoje aqui, também em novos leitos, dependem obviamente de habilitação para que possam funcionar, como os 40 previstos para serem criados aqui nesse hospital. Então nós vamos ter que demandar também o governo federal, não é só entregar 40 respiradores aqui que está tudo ok. A comitiva do governador visitou também o complexo Madre Tereza em Itajaí, que ainda está em obras. A previsão é de que em 30 dias, mais 40 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 devem estar instalados no prédio. Com isso, Itajaí vai dispor de 90 leitos de UTI para tratamento de pacientes com a doença. O governador esteve também no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. O Centro de Acolhimento e Tratamento do Novo Coronavírus, que foi montado o anexo ao hospital, conta com 20 leitos de UTI para Covid. Desses, 9 foram habilitados e 11 foram bancados pelo município. Mais 6 ainda vão ser instalados e custeados pela Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Obviamente, alguns recursos dependem de adesão à política hospitalar. Apesar de o Hospital Ruth Cardoso não ter aderido, ele tem recebido também alguns aportes financeiros, principalmente na questão de habilitação de leitos. Nós temos lá já 9 leitos habilitados, recursos já chegaram ao município. Além dos leitos de UTI, o governador Carlos Moisés se comprometeu em instalar leitos clínicos de retaguarda nos hospitais da região, nas cidades de Penha, Camboriú, Tijucas e Navegantes. Isso deve acontecer nos próximos dias. Mas a ampliação na rede hospitalar não garante a diminuição nos casos de coronavírus. Para evitar o colapso do sistema de saúde, prefeitos da região cogitam retroceder em algumas regras de afrouxamento das medidas de isolamento. Nós estamos aqui na região da Anfrio vivendo uma segunda onda e se nada for feitificar nessa frouxidão como está, como essas coisas estão acontecendo, nós teremos no período de um mês um quadro muito, muito grave, muito preocupante.